Fala pessoal, seja muito bem-vindo no canal e hoje nós vamos fazer uma trufa no copinho com recheio de bolo, bolo de leite condensado e para isso nós vamos fazer o que? Nós vamos esfarelar um bolo, você pode fazer um bolo se você quiser já comprar pronto pode ser qualquer bolo que você quiser, pode ser bolo de chocolate, pode ser eu peguei esse aqui de leite condensado e vou molhar ele aqui um pouquinho com um pouquinho de leite e vou acrescentar aqui duas colheres de leite condensado, só duas colheres, uma, duas e depois que eu acrescentar essas duas colheres aqui de leite condensado nós vamos misturar tudo, vai misturar mesmo, mexer bastante e depois que eu acrescentei aqui duas colheres de coco ralado, pode ser aquele hidratado sem açúcar, duas colheres de coco ralado e agora eu vou pegar o copinho, eu vou dar um piquezinho aqui na lateral para quando for desenformar ficar fácil, tá vendo? Dá só esse piquezinho na ponta, antes de colocar o chocolate e agora eu vou colocar o chocolate para formar a casquinha. Enquanto isso você já se inscreve aí no canal, ative o sininho aí para a notificação dos próximos vídeos para você acompanhar os outros nossos vídeos e outras nossas receitas. aí eu vou colocar aqui o chocolate para formar a casquinha. Aí depois que eu formar a casquinha eu vou levar para a geladeira e deixar lá pelo menos dez minutos. Depois gente, vocês cliquem no link aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar esse ebook aqui, chama Trufas Lucrativas. Com ele você vai aprender mais de 50 receitas, dicas, o ebook vai te ensinar vender, divulgar suas trufas, você vai aprender inúmeras receitas de recheio, igual a gente faz aqui no canal. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser baixe ele para você trabalhar com trufa. Vou encher mais um copinho aqui. Ah pessoal, e o recheio eu deixei na geladeira para descansar, para ele pegar uma consistência, para ficar mais fácil para a gente rechear aqui as casquinhas. Tá bom? Depois que você terminar de fazer o recheio, você deixa lá na geladeira descansando pelo menos uns 30, 40 minutinhos. Enquanto isso você vai fazendo o que eu estou fazendo aqui, fazendo as casquinhas de chocolate. Aí você deixa escorrer bastante. O bom de você fazer uma trufa no copinho, que dá para você dar uma mordida consistente, o bombom é muito delicioso. Pronto, escorreu, agora eu vou levar para a geladeira e deixar por 10 minutos. Aí agora eu já tirei o recheio, já recheei aqui as casquinhas, agora nós vamos tampar. Nós vamos fazer uma camada aqui de chocolate aqui e vamos colocar aqui para fazer a tampinha para depois a gente desenformar. É muito bom trabalhar com chocolate, né? Se você quiser fazer para vender, pode vender aí de 5 a 6 reais esse bombom. O bombom é grande. E outra coisa, um bombomzinho desse aqui dá para encher, viu? Mas é gostoso. Ele fica bem macinho. Aí depois que eu fizer a tampinha aqui, eu vou levar para a geladeira e também deixar para mais 10 minutinhos. A gente dá aquele, aquela chacoalhadinha que depois coloca o chocolate para não entrar ar. Para a tampinha ficar bem retinha. Está vendo? Para tirar o ar e tirar as bolhas. Feito isso, passou os 10 minutinhos, a gente tira. Agora nós vamos desenformar. Está vendo aquele piquezinho que a gente tem que dar no copinho? Exatamente para ficar assim, fácil para você tirar o copinho. aí ó, como é que fica o recheio dentro do bombom. Aí fica bem macinho, bem gostoso. E agora é aquela melhor parte que eu mais gosto, que é a hora da degustação. Agora é a hora de experimentar. Aí ó, você pode fazer aí, se quiser fazer para uma visita, para ficar aí de sobremesa para sua visita, aí é uma excelente receita. tá bom, pessoal? Ó, é muito delicioso. Pode fazer aí, faz aí na sua casa e deixa aqui nos comentários aqui, me fala o que que você achou. Aí você pode fazer de chocolate, leite condensado, de coco. Pode fazer do sabor que você quiser, tá bom? Se você não quiser fazer o bolo, você pode comprar pronto, tá? Olha, desde já eu já te agradeço aí pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado e peço para você espalhar esse vídeo aí, para todo mundo aí possa degustar dessa receita, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Música Música